Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula de língua portuguesa agora, tá? Lembra que na sexta-feira nós temos duas aulas, três aulas, duas de português e uma de ciências, né? Então a nossa aula agora é de português. E vamos lá, pegue o livro de vocês na página 63, que diz assim, que o texto puxa texto. Nós temos aqui a leitura de outro cardápio, nós estudamos um cardápio lá, né, anterior. Nós temos outro aqui, um cardápio, esse aqui é um cardápio semanal, aquele lá é de um dia só, né, lembra? Agora esse aqui, ele é semanal, ele diz assim, atenção, esse cardápio foi elaborado para uma família específica, ou seja, ele não vale para todos. É preciso que o profissional da saúde avalie a pessoa ou a família para poder elaborar o cardápio mais adequado. Então, o cardápio não serve para todo, não é uma coisa que é para todo mundo, não. Quando você procura o profissional da área da saúde nutricionista, né, ele vai fazer um cardápio de acordo com a sua vida lá, né? De acordo com as suas necessidades. Então o cardápio, ele é praticamente individual, né? Vamos lá. Aí ele diz assim, o cardápio, atenção, esse cardápio foi elaborado para uma família, que eu já li aqui para vocês, específica, ou seja, ele não vale para todos. É preciso que o profissional da saúde avalie a pessoa ou a família para poder elaborar o cardápio adequado. Então ele não é uma coisa que você vai chegar, a nutricionista vai fazer um cardápio para mim, aí eu vou pegar e vou passar para você. Não. É praticamente um cardápio individual, tá? Por pessoa ou por família. Vamos lá. Aí ele diz assim, vamos lá, respondendo as nossas questões, porque nesse nosso livro ele é assim, já vem trazendo as questões para você responder, né? Você vai ler lá, você vai observar bem esse texto aqui, né? O que ele está pedindo, o que ele está escrito, tudinho aqui. Aí você vem para cá para responder. Ele diz qual é o título desse cardápio. É o quê? Cardápio semanal. O que significa a palavra semanal no título? Significa que o cardápio foi elaborado para o quê? Uma semana. Semanal está dizendo que é uma semana, tá? O cardápio foi elaborado para um período específico? Que período é esse? Sim, o cardápio foi elaborado para a semana de 28 de 3 de 2017 a 19 de 4 de 2017. Então você vai observar tudo isso lá no texto, tá? Aí o número 5 ele diz assim. Aqui é o número 4. O número 5 diz assinar os elementos presentes nesse cardápio. Aí nós temos lá, ó, nome dos dias da semana, nome das refeições, ilustrações de alimentos e horário das refeições, né? Tem aí, tudinho para vocês. Seis. O cardápio tem por função. Qual é a função do cardápio? Listar os alimentos recomendáveis para cada refeição. Vocês já escutaram isso lá na aula anterior, né? Então, qual é a função do cardápio? Aí, na número 7, ele diz assim. Esse cardápio está no formato de tabela, ou seja, as informações estão dispostas em linhas e colunas. Pinte a linha de café da manhã de amarelo e a coluna de quarta-feira de verde. Então, você vai identificar lá no cardápio. É aqui, ó, que você vai pintar. Então, você vai pintar lá. Tá escrito café da manhã, é a linha. Lá tem o café da manhã. Você vai pintar essa palavrinha aí, café da manhã. De quem? De amarelo. E de verde, você vai pintar a coluna do dia de quarta-feira. Você vai pegar essa coluna aqui, ó. Quarta-feira. E vai pintar de verde, ok? Vamos lá. A coluna de quarta-feira. Aí, na número 8. Ele diz assim. Para ler este cardápio, é preciso cruzar informações. Por exemplo, qual é a refeição indicada para o jantar da segunda-feira? Na segunda-feira, você vai lá no seu cardápio e vai olhar qual é a refeição indicada para o jantar da segunda-feira. Aí, você vem aqui no seu cardápio e olha, tá? Ele diz que é arroz, torta de peixe, feijão preto, com legumes, salada de brócolis, aipim e pirão. Esse aí é a refeição indicada para o jantar da segunda-feira. É só você observar aqui no seu cardápio, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. E que vocês podem observar essas tabelas aí, esses cardápios, que tem até umas alimentações assim, bem saudáveis, né? Que você pode até usar para você, dependendo se você quiser, né? Apesar de que os cardápios, como eu disse para vocês, ele é praticamente individual, né? Ele não pode ser usado por todos, né? Porque, às vezes, a pessoa tem um problema, por exemplo, tem um problema de estômago, ele tem uma alimentação diferenciada. Tem algum problema, por exemplo, problema que ele quer emagrecer, também é um outro tipo de cardápio. Então, se eu sou bem magrinha, eu não vou poder me alimentar com os alimentos que uma pessoa mais fortinha vai comer, né? Então, vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, porque eu acho bem interessante o conteúdo, né? Que está bem interessante mesmo esse conteúdo que estão vindo aí nesses livros de vocês. E eu espero que vocês aproveitem, tá? Eu espero que vocês tenham um bom final de semana, boa aula para vocês. E deixo uma mensagenzinha de final de semana que ele diz assim, ó. Os dois mestres mais importantes que temos é o conhecimento e a sabedoria. Um ensina com os livros, o outro ensina com a vida. Olha só que interessante essa frase aí. Ele diz que nós temos dois mestres, né? O conhecimento e a sabedoria. Ele diz que um, nós aprendemos com os livros, que é o conhecimento. E a sabedoria nós aprendemos com a vida. Conforme vocês vão crescendo, nós vamos vivenciando novas coisas, novas situações, né? Então, isso se chama conhecimento ou sabedoria. Conhecimento você aprende nos livros. Por isso que eu digo sempre para vocês, leiam, estudem, porque isso é importante para vocês, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Bom final de semana para vocês e até a próxima aula, tá bom? Tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Goretti, a gente tem uma aula de ciências, aula do dia 24 de setembro de 2020, sexta-feira, né? Estamos já no final de semana, né? Nós vamos fazer uma revisão do livro de vocês na página 34, tá? Vocês vão pegar o livro. Página 34 tem aí um Saiba Mais que diz assim, Os Oceanos Pedem Socorro. Vocês vão fazer uma atividade complementar, mas vocês vão reler novamente esse texto, tá? Para poder fazer a atividade, tá? Aí eu coloquei ali umas imagens para vocês, duas imagens que os oceanos pedem socorro. Um com os lixos, os lixos que as pessoas jogam, né? No mar, e o outro com a pesca predatória. A partir dessas duas imagens, vocês irão realizar a atividade, tá? Que diz assim, atividade complementar. Considerando as duas imagens do primeiro slide, escrevam o texto sobre a poluição dos mares e a pesca predatória. Tome como base o texto da página 34 do livro. Escreva em seu caderno de ciências, não esqueça de pôr a data da aula, tá? Então, vocês vão realizar essa atividade aí. Vão escrever um pequeno texto, tá? Agora, professora, o texto é duas linhas? Não! Tem que ter pelo menos 15 linhas, tá? O textozinho de você. Porque se você tem duas linhas, você não vai conseguir falar sobre a poluição dos mares e nem sobre a pesca predatória, não é verdade? Então, pelo menos 15 linhas, tá? Isso é o mínimo, tá? 15 linhas pra você escrever. Porque eu acredito que vocês vão ter bastante argumentos a partir dessa imagem e o texto que está no livro de vocês, tá? Professora, é pra escrever o que está no livro? Não! Não é pra escrever o que está no livro. Você vai observar a imagem, você vai criar um texto. O texto do livro é só pra você ter uma base. Você vai ler o texto e você vai ter uma base como você vai produzir o seu texto, tá? A partir daquelas duas imagens, ok? Muito bem! Essa é uma aula bem legal porque vocês vão produzir e vão colocar a ideia de vocês, tá bom? O pensamento de vocês. Isso é muito bom e importante, tá? Então, eu deixo aí essa atividade pra vocês realizarem, tá bom? E uma mensagenzinha que diz assim, A fé não torna as coisas fáceis. A fé torna as coisas possíveis. Então, se você tem fé, tudo fica o quê? Impossível, né? Então, deixo aí pra vocês. Bom final de semana. Um abraço pra todos vocês. E se cuidem, tá? E cuidem bem do papai e da mamãe, dos avós, tá? Dos tios, daqueles que gostamos, ok? Boa aula pra vocês e até mais! Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais uma aula em casa. A aula de hoje é correspondente ao dia 24 do 7 de 2020. E o nosso contexto da aula de hoje é relembrar o que nós estudamos até aqui e colocar em prática aquilo que nós aprendemos, tá? É hora de colocar em prática o nosso aprendizado, certo? Colocar a mão na massa e produzir algo artístico. Até aqui, até hoje, nós aprendemos sobre, né? Desenho, tá? Que foi desenho. Lá no primeiro bimestre, nós trabalhamos desenho, traço, metamorfose. Nós trabalhamos como os traços é importante pra nossa identidade, né? Como cada pessoa tem o seu traço, o seu modo de desenhar, o seu modo de pôr o desenho no papel, né? Nós também falamos um pouquinho de música. Quando nós falamos de improvisação musical, tá? Quando vocês trabalharam a questão dos instrumentos, improvisaram os instrumentos, certo? Trouxeram instrumentos aqui pra escola como avaliação do primeiro bimestre. Nós trabalhamos a construção dos instrumentos. Basicamente, dentro do segundo bimestre, nós trabalhamos dança, né? Falamos de dança contemporânea, falamos de solo, de dança. Quando nós trouxemos algumas imagens, alguns contextos, trabalhando a dança em seus aspectos, né? O grupo Sena 11, trazendo a peça Protocolo Elefante, que vocês conheceram, aquela artista que trabalhou em cima de um banco, né? Um pequeno banco, trabalhando o corpo, o equilíbrio do corpo. E nós também trabalhamos a questão do teatro. Quando trouxemos o monólogo, a performance, né? Pra conhecer esses dois universos da arte, um pouco do desenho. Esses três, na verdade, um pouco do desenho, um pouco da música, né? Também trabalhamos a dança e o teatro. Quatro elementos aí que compõem a área artística. Desenho, música, dança e teatro. Esse contexto foi estudado ao longo do primeiro bimestre e do segundo bimestre, né? A qual nós trabalhamos bastante sobre ele. Agora é hora de unir todo esse conhecimento, todo esse aprendizado que nós tivemos ao longo desses dois bimestres, pra gente compor uma obra artística, né? E esse contexto tá na página 33 do livro de vocês, no item Composição 1, chamado Solos, tá? Você vai preparar agora um solo. Opa, o que é um solo? Ou seja, é você aparecendo no palco sozinho, né? Então você vai preparar um solo, tá? Um solo que pode ser de dança, teatro, música ou até mesmo uma obra visual, uma pintura ou um desenho. Mas que você apareça em cena agora, para expressar o que há de único em você. Para mostrar a sua identidade, para mostrar o que é o seu ponto artístico. Se é teatro, se é dança, se é música, se é desenho. É a hora de você colocar pra fora o seu talento artístico em uma forma de apresentação, tá? Você vai fazer essa apresentação aí pros membros da sua família. Chama o papai, chama a mamãe, chama o irmãozinho. E você vai mostrar agora o seu dão artístico. Na área da dança, ou na área do teatro, na área da música. Ou até mesmo na área do desenho. Chama o papai, chama a mamãe. Chama todo mundo da sua família que está na sua casa. E você vai agora fazer essa apresentação da modalidade artística pra eles, tá? Registrar essa apresentação por meio de fotos e enviar aqui pra coordenação da escola. Que eu quero acompanhar qual foi o estilo artístico que você escolheu. Se foi dança, música, se foi teatro, se foi desenho ou pintura, tá? E eu quero ver o público da sua família também dentro dessa foto. Na sua apresentação, tá? No seu solo da apresentação da modalidade artística que você preparou. Então, pense, reflita, construa. Vamos colocar o artista que tem dentro de você pra fora. Produzindo esse solo de dança, ou de teatro, ou de música. E mandar a foto aqui pra escola pra eu acompanhar todo o processo. Certo? Então, essa atividade vai ser a atividade pra nós relembrarmos tudo que nós aprendemos ao longo do primeiro e segundo bemestre. Por hoje, vamos ficar por aqui, certo? E espero encontrar vocês o mais breve possível em sala de aula. Beijinhos e abraços e tchau, tchau! Oi, oi, quarto ano! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, estamos começando mais uma aula de matemática, dia 24 de julho. E a gente vem continuando com a explicação do conteúdo de multiplicação com reagrupamento, tá? As páginas que serão explicadas hoje serão as páginas 61, 62, 63 e 64. Então, nessas quatro páginas, a gente precisa estar colocando aí a data do dia 24 do sete, tá bom? Depois que a gente põe, aí sim a gente vem começando, tá bom? A gente tem aí na página 61, na feira da cidade, o pai de Maria vende os produtos que produz. Na última feira, ele levou cinco caixas com 28 berinjelas em cada uma. Quantas berinjelas o pai de Maria levou para vender na feira? Vamos determinar de maneiras diferentes, que nem na última aula, nós trazíamos aí primeiro por meio da adição de parcelas. Aqui a gente tem 28, está se somando cinco vezes, tá bom? Já que são cinco caixas que tem as 28 berinjelas. E aí a gente vem trabalhando daquele exercício que nem a gente sabe, né? 28 mais 28, aí soma o 28 mais 28, depois o resultado. E aí a gente vem juntando o último 28 no final. Nós temos aí 140. Vamos ter também aí que nós podemos realizar usando material dourado. Nós temos as 28 berinjelas, são cinco caixas. Cada espacinho aqui está representando as 28 berinjelas através aí do material dourado, né? Que a gente já sabe tranquilamente representar com o material dourado. E aí a gente vem juntando a quantidade dessas berinjelas. Juntando todas. Aí a gente sabe que quando a gente tem os cubinhos, eles são as unidades. A partir do momento que a gente tem dez cubinhos, a gente pode estar trocando esses dez cubinhos por uma barra. E a partir do momento que a gente vem juntando dez barras, a gente pode também estar trocando essas dez barras por uma placa. Que no caso seria essa placa que representa a centena, tá bom? Que é exatamente o que acontece aqui, ó. A gente tinha quarenta unidades, foi trocado por quatro dezenas. E a gente tinha aqui dez dezenas e foi trocado por uma centena. Que ficou bem mais fácil da gente visualizar. Foi cem mais quarenta. Então foram cento e quarenta. E nós temos aqui também por meio do algoritmo da multiplicação, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Então a gente tem aqui o cinco vezes o oito. É quarenta. O quatro fica, o zero fica, o quatro sobe. E aí, já que a gente já fez com a unidade, a gente vem agora multiplicando com a dezena. O cinco vezes dois, a gente sabe que é dez. E aí com o quatro daqui de cima ficou quatorze. O quatro fica, um sobe. A gente tem aqui uma centena, né? Temos aí o resultado de cento e quarenta. A gente tem também pela decomposição de um dos fatores. A gente resolve aí a multiplicação de vinte e oito vezes cinco, decompondo aí o vinte e oito. A gente pode sempre estar decompondo o maior fator. Que no caso aqui é o vinte e oito, tá bom? Porque o cinco ele é menor. Então a partir do momento que a gente decompôs o vinte e oito, a gente vai multiplicar o vinte por cinco e o oito por cinco. E aí a gente tem somando os resultados cento e quarenta, tá bom? Logo o pai de Maria levou cento e quarenta berinjelas para vender na feira. A gente tem outro exemplo aí na página sessenta e três. O pai de Maria vendeu cento e quarenta e dois quilogramas de tomates para um supermercado. Pelo preço de quatro reais o quilograma. Quantos reais ele arrecadou com a venda? Então a gente pode utilizar aí através do meio do algoritmo, né? Que é o que a gente precisa muito aprender, tá bom? A gente tem aí o cento e quarenta e dois vezes quatro, tá bom? Multiplicando aqui nós temos o quatro vezes dois. A gente tem que é oito. Quatro vezes quatro é dezesseis. O seis fica um, sobe. E o quatro vezes um que nós vamos trazer aqui. Quatro vezes um é quatro com um, cinco. Então nós conseguimos aqui o quinhentos e sessenta e oito, tá bom? Então aí a gente vai observar que ele arrecadou aí quinhentos e sessenta e oito reais. Já que ele vendeu cento e quarenta e dois quilos de tomate a quatro reais o quilo. Aí a gente tem por meio da decomposição, né? De um dos fatores. Lembrando, a gente decompõe o maior, né? A gente sabe que o maior aí é o cento e quarenta e dois. E a decomposição também já conseguimos fazer do cento e quarenta e dois. É o cem mais quatro, quarenta mais dois. E aí a gente opera o quatro vezes cada um deles. O quatro vezes o cem, quatro vezes o quarenta e quatro vezes dois. Que nós temos aí os respectivos resultados. E aí nós juntamos eles pra saber quanto que o pai de Maria arrecadou. Que nesse caso aí foi quinhentos e sessenta e oito reais com a venda de tomate, tá bom? E a gente vem concluindo a nossa aula, né? Onde a gente trabalhou aí conteúdo de multiplicação com reagrupamento. Desenvolvendo aí através de adição de parcelas, utilizando o material dourado. E esse aqui que é super, super importante. Vamos utilizar ele agora que a gente já tá aprendendo. A gente vai utilizar ele durante bastante tempo da nossa vida. E também trabalhamos através da decomposição de um dos fatores, tá bom? E na próxima aula a gente vem realizando atividades relacionadas ao conteúdo, tá bom? E é isso gente, desejo a vocês um ótimo final de semana. Continue se cuidando e até semana que vem. Tchau, tchau! Oi, oi quarto ano. E aí, como que vocês estão? A aula de hoje é do dia 19 de junho, tá? Que não teve, mas a gente está repondo essa aula. Vocês não vão ficar sem essa aula, tá bom? Então aí, nas páginas 20, 21 e 22 aí do nosso livro, vocês precisam estar colocando a data do dia 19 de junho, tá bom? A gente tem atividade pra tá fazendo. A número 5. Na cidade de Alegre, no estado do Espírito Santo, havia 32.146 habitantes em 2017, segundo estimativas do IBGE. Se desses habitantes, 18.981 eram mulheres, a quantidade de homens era maior ou menor do que uma dezena de milhar. Antes da gente fazer qualquer continha, a gente tem que lembrar aí qual seria o número que é uma dezena de milhar, tá bom? A gente precisa organizar o nosso quadro de ordens, onde ele vai ter unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. E aqui a gente observa que foi falado aí uma dezena de milhar. Não foi falado mais nada sobre unidade de milhar, sobre centena, dezena, unidade. Então a gente vai ter essa representação aqui no quadro de ordens, olha. Uma dezena de milhar, já que não foi falado nada dos outros, os outros serão zeros. Que número nós formamos aqui, ó? É o 10 mil. Então uma dezena de milhar é o número 10 mil, tá bom? Então tá perguntando aqui, ó. Se desses habitantes, 18.981 eram mulheres, a quantidade de homens era maior ou menor do que uma dezena de milhar. Então a gente precisa aí descobrir quantos homens são pra gente definir se era maior ou menor. O total de habitantes é 32.146. A gente retira as mulheres e os que sobrarem vão ser os homens, tá bom? Então a gente tem essa seguinte situação, 32.146 menos 18.981. Então nesse momento vocês vão estar aí pausando o vídeo, realizando essa subtração, observando. Se acontecer de não dar, por exemplo, aqui a gente já tem o 4 menos 8. Não dá. O que a gente faz? A gente vai lá no vizinho, pede emprestado, tá bom? E assim você consegue resolver. Pause e realiza. Voltando aqui, a gente teve, ó, 32.146 menos 18.981. Vamos observar que o 6 menos 1, tranquilamente nós fazemos 5. Agora quando deu o 4, aqui, 4 menos 8, aí deu problema. Então a gente foi lá no vizinho e pediu emprestado dele, que a gente tinha 4 aqui. Pediu emprestado do vizinho, 1. Aqui ficou 0. Onde era 4, passou a ficar 14. Aí a gente fez 14 menos 8, 6, tá bom? Aqui a gente tinha 0, lembra? O 0 menos 9 a gente não consegue fazer. Pede 1 emprestado do vizinho. E aí, já que a gente pediu 1, aqui tinha 0. Vai ficar 1 e o 0 fica 10. A gente tem 10 menos 9, 1, ok? Aqui a gente tinha emprestado pro vizinho, era 2, ficou 1. Então a gente tem 1 menos 8. Não conseguimos fazer, né? Então a gente pede lá emprestado do vizinho. Aqui é 3, fica 2. Aqui tinha ficado 1. Então aqui passa a ficar 11, já que a gente pediu lá do vizinho emprestado. Então nós temos aqui 11 menos 8, 3. E temos 2 menos 1, 1, tá bom? Então nós temos aqui como resultado, a quantidade de homens de alegre em 2017 era maior do que uma dezena de milhar, já que 13.165 é maior do que 10 mil, tá bom? A gente tem o número 6 aí, ó. A empresa de coleta de lixo de uma cidade recolhe 25.710 kg de lixo diariamente. Observe no gráfico de colunas o destino desse lixo. Letra A. Quantos kg de lixo foram para as usinas de compostagem? Aqui é das usinas de compostagem, tá bom? O total é 25.700 e dizem 710. Pra gente saber aí quantos kg que foram para a usina de compostagem, nós temos que fazer aí a operação de juntar o aterro sanitário e da coleta seletiva, tá bom? Que a gente tem aí, ó, 16.709 mais 6.560. Quando a gente vier juntando aqui o do aterro sanitário e da coleta seletiva, aí a gente vai ter um valor, né? Esse valor a gente vai trabalhar com o total, vai tirar esse valor que a gente tem do aterro sanitário e da coleta seletiva e o que sobrar vai ser o das usinas de compostagem, tá bom? Então aí vocês vão pausar o vídeo pra realizar essa continha de mais que é super tranquilo de realizar, né? Pause e realiza. Voltando aqui, a gente tem como resultado de 23.269, ok? Aí, esse 23.269 é o aterro sanitário e a coleta seletiva juntos, tá bom? Agora pra saber o quanto que tem na usina de compostagem, nós vamos pegar o total, retirar o aterro sanitário e a coleta seletiva juntos e aí o que sobra é a usina de compostagem. Vamos lá, a gente tem 25.710 menos 23.269. Pausa aí e realiza. Voltando aqui, a gente tem como resultado 2.441. observa aqui que a gente acabou tendo que pedir emprestado aí porque não dava pra gente resolver, tá bom? Então a gente teve que foram 2.441 kg de lixo lá na usina de compostagem. B, quantos kg de lixo a mais foram para o aterro sanitário do que a coleta seletiva? Então a gente tem uma comparação aí entre o aterro sanitário e a coleta seletiva. Então a gente precisa fazer uma continha de subtração com o valor do aterro sanitário, a quantidade, né, do aterro sanitário e da coleta seletiva. Lembrando aí que o maior, na subtração, a gente sempre vai trabalhar assim, a maior quantidade vai ser em cima e a menor quantidade vai ser embaixo. Então nós vamos ter aí 16.719 e nós temos aí 6.560. Realizando aí a continha de subtração. Já fizeram? Eu espero que sim. Vamos lá, nós obtivemos aqui 10.149, tá? Observa aqui que nós precisamos pedir emprestado bem aqui porque o 0 menos 6 não dava, a gente correu lá pro 7 e aí onde era 7 ficou 6 e onde era 0 passa a ficar 10. Aí a gente consegue resolver tranquilamente, né? Logo, a nossa resposta é que foram para o aterro 10.149 kg de lixo a mais do que na coleta seletiva, tá bom? Número 7. Pedro registrou nesta tabela a quantia em reais que sua padaria arrecadou com as vendas de pães, bolos e doces em 5 dias de uma semana. Aí nós temos aí os dias da semana, né? E a quantia? Letra A. Em qual desses dias a arrecadação da padaria de Pedro foi maior? Então nós vamos observar qual foi a maior aqui. A gente vai observar que o maior aqui foi 4.345. Logo foi na sexta-feira, tá bom? Letra B. Qual a diferença entre as quantias arrecadadas na sexta-feira e na segunda-feira? Falou diferença. Toda vez que falar diferença, a gente já vai entender que é subtração, né? Ele quer a diferença da sexta e da segunda. Então a gente olha o da sexta e da segunda. Lembrando maior em cima, menor em baixo. Então nós vamos trabalhar com 4.345 menos 2.479. Pausa aí e... Aí aqui a letra C. Na confecção dos pães, bolos e doces, nesses 5 dias, Pedro gastou 2.450 reais. Descontando a quantia gasta para fazer esses produtos, da quantia arrecadada, quantos reais sobraram para Pedro? Então aí ele quer descontar a quantia gasta, que no caso é 2.450, da quantia que ele arrecadou aí no total. Então a gente tem que juntar inicialmente a quantia arrecadada, juntar toda essa quantia, tá bom? E a ideia que a gente tem de juntar é a adição. Então nós vamos juntando aqui o 2.479, o 1.589 e ali o 3.790. Tá bom? Então pausa aí, adiciona, faz a continha e a gente já volta. Aqui nós conseguimos, ó, 7.858. Foram esses três aqui, o da 2ª, o da 3ª e o da 4ª junto. Agora a gente vem juntar com o da 5ª e o da 6ª, tá bom? Então nós vamos adicionar 7.858 a 2.999 e a 4.345. Então pausa aí e realiza. Observamos aqui que nós tivemos aqui que a quantia total arrecadada foi de 15.202. E aí, até aí tudo certo? Então beleza. Aí ele tá pedindo aí pra descontar a quantia gasta do, da quantia arrecadada. Então a gente vai pegar a quantia arrecadada, vai descontar. Quando a gente tiver a ideia de desconto, é menos, tá bom? Então a gente tem aí o 15.202 menos 2.450. Pausando e realizando essa subtração. Ok? Fizeram? Aqui a gente tem aqui como resultado da nossa subtração 12.752. Observando que precisou ter alguns empréstimos ali, tá bom? Então nós temos aqui que sobraram 12.752. Bastante, né? Reais. A gente tem aí a número 8. Leia a situação a seguir. Júlia e o pai vão comprar uma TV, pois aqui eles têm, não está funcionando. O pai de Júlia comprou uma TV como essa e pagou 550 de entrada. 550 reais. E essa TV custa aí 2.130. Aí tá pedindo pra escrever uma pergunta para essa situação. Que possa ser respondido por meio de uma adição, ou de uma subtração, ou das duas operações, tá bom? Essa segunda parte que é pra trocar de livro com o seu colega, pra cada um responder, a gente não pode fazer porque a gente não tá em sala de aula. Mas aí vocês vão estar trabalhando uma adição ou subtração através desses dados já falados aí da nossa questão. Ela é pessoal. Utilizem a criatividade de vocês. Vocês só precisam estar aí criando uma questão envolvendo aí os dados que ele pagou aí já 550 reais de entrada e que essa TV custa aí 2.130. Tem uma bem fácil, já que tá bem visível pra gente. Mas façam aí, tá bom? Eu sei que vocês conseguem. A gente vem concluindo a nossa aula do dia 19, né? Que era do conteúdo de subtração. Onde a gente fez aí a leitura de gráficos, a leitura de tabelas. Trabalhamos aí adição e subtração, né? Envolvendo aí essa última questão, onde a gente podia estar trabalhando ambas as duas operações, tá bom? Isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Oi, oi, segundo ano. Estamos mais uma vez aqui na nossa aula de matemática para repor a aula do dia 26 de junho, tá bom? Onde a gente trabalha aí hoje o conteúdo de adição e subtração com ênfase em operações inversas, tá bom? As páginas que serão realizadas serão as páginas 28 e 29. Então, nessas duas páginas, nós vamos estar aí colocando a data do dia 26 de junho, tá bom? Então, bora lá. A gente tem aí, né, um troca de 10 na página 28. Marcelo e Bia estão brincando de adivinhas. Vamos ver o que o Marcelo falou? O Marcelo diz o seguinte. Pensei em um número, adicionei 10 a esse número e encontrei 100. Que resultado, ou em que número eu pensei? Aí a gente tem aqui que a Bia diz o seguinte. E eu pensei em outro número, subtraí 20 desse número e encontrei 150 como resultado. Em que número pensei? Então, a gente vai ver aqui a situação. Cada um vai tentar descobrir o do outro, tá bom? A gente tem aqui que pra Bia descobrir o número em que Marcelo pensou, ela subtraiu 10 de 100. Mas como assim? Ele falou que pensou em um número que nós vamos trabalhar bastante aí. Já que a gente não sabe que número que ele pensou, a gente vai usar aí a interrogação. Ele pensou no número e ele adicionou 10 a esse número e aí encontrou como resultado o 100, tá bom? E aí pra ela descobrir, ela simplesmente pegou o maior valor e aí subtraiu do menor valor, tá bom? Que ela teve aqui 100 menos 10 igual a 90. Então, ele descobriu aí, ela descobriu que ele pensou no número 90, tá bom? Aqui a gente tem a opção de conferir. Agora, o Marcelo precisa descobrir o da Bia. A Bia diz o seguinte, pensei em um número, a gente não sabe que número é esse, lembra? Se a gente não sabe, a gente usa o interrogação. Ela pensou no número, ela subtraiu 20 e aí encontrou como resultado 150. Aí novamente a gente observa aqui que pega o maior valor e aí agora vai ser o contrário, ó. Aqui a gente tem menos, passa a ser mais, tá bom? Uma coisa que a gente vai observar sempre. Se o maior valor, o maior número, tá do lado, lá da direita, tá bom? A gente sempre vai trabalhar com o maior. E aí, se ele tá lá na direita, a gente modifica a operação. Por exemplo, aqui o maior era o 150. Então, a gente trabalhou com o 150 e modificou a operação de menos, passou pra mais, tá bom? E aí, traz o 20. Adicionando aqui, a gente tem 170. Que foi exatamente o que aconteceu aqui também nessa situação. O maior era o 100. Aí ele tava lá do lado direito. Se ele tava do lado direito, a gente vai trabalhar o inverso da operação. O inverso do mais é o menos. Então, a gente pega o maior valor menos o menor valor. Que a gente tem aqui como resultado 90, tá bom? A gente vai entender melhor isso nas atividades. Aí a gente tem que observar alguma subtração aqui, ó. Observe essa subtração. É que o número desconhecido é o subtraendo. Nesse caso, nós vamos observar o seguinte. O maior tá do lado esquerdo. E se ele tá do lado esquerdo, a operação vai ser mantida. Quando eu falei, ó. O maior tá lá do lado direito. A gente modifica a operação. De mais passa pra menos. Ou de menos passa pra mais. Mas, nesse caso aqui, o maior tá do lado esquerdo. Se o maior tá do lado esquerdo, a operação continua sendo a mesma. Então, no caso, a gente permanece com o maior menos 120. Que no caso é o menor, tá bom? Que a gente tem como resultado aqui 80. A gente observou aqui que a adição e subtração são operações inversas. Uma é o contrário da outra. Vamos determinar aqui o número que deve ser colocado no lugar de interrogação para tornar as igualdades verdadeiras. Vamos lá. A gente tem aqui, ó. Letra A. O 130 mais o interrogação, que é igual a 200. Qual é o maior? É o 200. O maior tá lá na direita. Quando tá lá na direita, a gente vai trocar a operação. Se é mais, fica menos. Mas, lembra, a gente sempre vai trabalhar com o maior primeiro, tá bom? Então, a gente tem aqui... Vai modificar a operação, porque tá lá do lado direito. Então, a gente tem 200 menos 130. É igual a 70. Logo, o nosso ponto de interrogação é igual a 70, tá bom? Aqui. Agora, a letra B. A gente tem aqui, ó. 300 menos o interrogação, que é igual a 100. Nós vamos observar que o maior, ele tá na esquerda. E se o maior tá na esquerda, a gente vai manter a operação, tá bom? Aí a gente trabalha com o maior, a mesma operação, e aí vem o menor, tá bom? E no caso aqui é o 300, manteve a operação, a gente traz o menor. A gente tem aí 300 menos 100, que no caso aí é 200. Logo, o nosso ponto de interrogação é igual a 200. Aqui, a letra C, vocês vão estar pausando e fazendo, observando o maior. Ele tá na direita? Se ele estiver na direita, você tem que modificar a operação. De mais, passa pra menos. Mas se o maior tá na esquerda, se mantém, continua sendo a mesma operação. A letra C, você vai estar pausando aí e realizando, tá bom? Voltando aqui, a gente observa que o maior, ele tá lá na direita. Então, a gente observa que modifica a operação. O maior menos o menor é igual a 300. Logo, a gente tem que um ponto de interrogação tem o valor aí de 300. Agora, a gente vai observar uma coisa aqui na letra D. Qual seria o maior aqui, gente? Ele estaria na direita ou na esquerda? Hein? Vamos observar com bastante atenção. Vamos ver que todo número que estiver acompanhado aqui de um sinal de menos, ele não vai ser considerado maior, tá bom? Então, nesse caso aqui, o 600, ele tá acompanhado do sinal de menos. Então, ele não vai ser considerado maior. Ele vai ser considerado menor. Consequentemente, o maior vai ser o 400. Então, se o maior tá na direita, a gente muda a operação. Então, a gente vai trabalhar aí com 400 mais 600, que é igual a 1.000. Logo, a interrogação aí é igual a 1.000, tá bom? A letra E, vocês vão estar pausando e realizando. Voltando aqui, o maior tava lá na direita. A gente modifica a operação, traz o 120. E aí, 500 menos 120 é igual a 380. Logo, o ponto de derrogação é igual a 380, tá bom? Confere aí pra ver se você fez tudo certinho. A gente tem o número 2. Em uma adição, uma das parcelas é igual a 2.311. E a soma é igual a 5.689. Qual é a outra parcela? Então, nós vamos ter aqui, uma das parcelas é 2.311. Aí, nós temos aí que a soma é igual a 5.689. E a gente não sabe a outra parcela, tá bom? Pra gente saber, a gente tem que trabalhar daquela forma. Observa o maior. O maior tá em que lado? Tá na direita ou tá na esquerda? De novo, se tá na direita, a gente muda a operação. De mais pra menos, de menos pra mais. Se tá na esquerda, se mantém a operação, tá bom? Então, nesse caso aí, o maior a gente já observa que ele tá aí na direita. Se tá na direita, a gente modifica a operação. A gente tem 5.689 menos 2.311, que é igual a 3.378. Logo, o nosso ponto de interrogação recebe aí o valor de 3.378, tá bom? Agora, a gente tem o número 3. A número 3 já fala de subtração. Diz o seguinte, o minuendo é igual a 6.719. E o resto é igual a 1.743. Qual é o subtraindo? A gente aprendeu na ordem. Minuendo, subtraindo e o resto, tá bom? Então, o minuendo é o primeiro, aí menos, aí o segundo é o subtraindo e é igual, no caso, ao resto. Que a gente vai ter nessa seguinte situação. O minuendo, que é 6.719, menos o subtraindo e o resto. Então, agora você vai pausar aí e vai realizar, observando. O maior vai tá na direita ou vai tá na esquerda? Então, pausa e realiza. A gente, voltando aqui, a gente observa que o maior, ele tá na esquerda. Então, a operação se mantém, tá bom? No caso aqui, 6.709, menos 1.743, que é igual a 4.776. O nosso ponto de interrogação tem aí o valor de 4.976, tá bom? A gente tem o número 4. Em uma subtração, subtraindo é igual a 7.639 e o resto, 1.361. Qual é o valor do minuendo? Já falei agora pra vocês. Na ordem, minuendo, subtraindo e o resto. Então, a gente já vai ver aí que o que a gente não sabe já é o primeiro, né? Então, o ponto de interrogação, que é o minuendo, menos o subtraindo, que é igual a 1.361. Agora, vocês vão estar pausando pra realizar, mas eu vou dar aquela lembrança pra vocês poderem realizar. Aquele número que tá acompanhado do sinal de menos, ele nunca vai ser considerado o maior. Ele sempre vai ser considerado o menor, tá bom? Então, aí o maior não vai ser o 7.639. O maior vai ser lá o 1.361. O maior tá lá na direita. Então, pausa aí e realiza. Já que o maior tá lá na direita, a gente vai modificar a operação. 1.361 mais 7.139, que é igual a 9.000. Logo aí, o minuendo é 9.000. A gente termina a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou aí a adição e subtração como operações inversas, tá bom? Observando aí parcelas na adição, soma sendo o resultado. O minuendo é o primeiro termo da subtração, subtraindo é o segundo termo e aí o resto é o nosso resultado, tá bom? Lembra com essa questão de operações inversas. Se o maior número tá lá na direita, você modifica a operação. Se o maior número tá na esquerda, a operação se mantém, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.